Sabe quando é que você se fica mal, que você fica com tristeza? É quando caem uns pedaços de casca no seu coração e você vai querer juntar esses cascos de novo, vai juntando esses pedaços para pôr no lugar você está rebocando o seu coração, o seu coração está cheio de espaladrapo o seu coração está cheio de piche Pelo amor de Deus Chega perto da água viva do Espírito Santo só Jesus na força do Espírito pode arrancar essa casca é por isso que você é uma pessoa tão grossa, tão chata qualquer coisinha, você está aquela pessoa que se fere com muita facilidade é por isso, é por causa da casca mas lá dentro do seu coração por isso que você mesmo casca grossa se emociona mesmo você que é pai homem, está lá na fábrica lá você é durão lá você diz que manda, né eu quero ver um pai que não deixa escorrer uma lágrima atrevida diante do filho que vem correndo e pula no colo e beija assim com aquele nariz eu sou cheio de rã eu te amo papai ah eu quero ver homem que é homem não chorar eu quero ver homem que é homem não chorar como eu chorei muitas vezes também quando ia em Curitiba no hospital Pequeno Príncipe e vi aqueles menininhos, aquelas menininhas de 2, 3 anos um ano de idade magrinho, 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 magrinho sem nenhum cabelinho cheio de agulha enfiada pelo corpo sonda no nariz porque o câncer está comendo aquela criança e você chega na beira do vidro da UTI e a criança olha para você e sorri e aí Obrigado.